Bom dia a todos! Que bom ver vocês, turminha do segundo ano. Ah! Vamos deixar essa preguiça do lado. Vamos fazer um molejo no corpinho para espreguiçar bem assim, ó. Espreguiça aí, assim. Tira essa preguiça desse corpo, vai. Isso! Tira essa preguiça! Acorda! Bem gostoso! Isso! Ai, que delícia! Vamos, então, fazer a nossa oração do dia, né? Só um pouquinho, tá, Tito? Vamos fazer a nossa oração, que é muito importante para iniciarmos a nossa aula, né? E esta semana, a palavra é orar e sem cessar. Está em 1 Tessalonicense 5, 7. Então, orar e sem cessar. Em tudo devemos orar, né? E tudo está na mão de Deus, né? Papai do céu, obrigada pelo dia de hoje que está se iniciando. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nunca nos deixar faltar nada, papai. Obrigado pelos meus amigos, pelos meus familiares, pela minha família que está dentro da minha casa, pai, mãe, avós, amigos, né? Obrigado também, Senhor, pelo meu lar. Obrigada, Senhor, pela minha família, pelo meu alimento de cada dia. Que o Senhor nunca nos deixe faltar nada, papai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Página 15 da apostila. Nós vamos estudar a letra M antes de P e B. Nós vamos precisar ler dois textinhos. Fala, Tito. Hoje eu tenho aula de violino. Olha que legal, né? Muito bom. Oi? Por Zoom. Vai ser por Zoom. Olha, que legal. Muito bom, né? Várias outras modalidades de se estudar, né? Se você quiser, eu posso te convidar para essa reunião, daí você vê eu tocando. Ah, e a professora vai ter um compromisso. Mas grava, grava. Aí você manda um trechinho para a professora ver. Vai ser de noite e meia, eu acho. Ah, então vamos estudar agora? Deixa a professora explicar a atividade, tá bom? Vamos lá, gente. Letra M antes de P e B, né? São consoantes P e B. Leia os textos abaixo. Lívia, leia para mim o primeiro texto. O texto número um. Ambientalista. Pessoa que defende o meio ambiente com ações. de preservação e que estuda formas de conservar a natureza. Isso, muito bem. Tito, leia para mim o segundo texto, por favor. Compostagem. Processo de reciclagem que utiliza folhas, gamas, sóbias de alimentos e outras matérias. Orgânicas decompostas como adubo para a fertilização do solo. Isso. Agora vamos realizar a atividade A, B e C. Relacionada a esses nossos dois textos que vocês acabaram de ler, tá? Lívia e Tito. Vamos prestar atenção. João, Emanuele, Gabriel e Yara. Bom dia para vocês também. Letra A. De acordo com o texto 1 que a Lívia leu, ambientalista, né? O que o ambientalista defende? O que ele defende, gente? Vou deixar vocês falarem, tá? Pode ativar o som de vocês. O que o ambientalista defende? Olha lá no texto. O que o ambientalista defende? O ambiente. Isso. O meio, o ambiente. Muito bem, Emanuele. O meio. Lívia. Lívia, é isso? Perdão, Lívia. O meio, o ambiente. Deixa eu só diminuir a letra aqui. O meio, o ambiente. Muito bem. Agora a letra B. Pode responder aí na postilha de vocês também. Letra B. O que é utilizado como adubo na compostagem para fertilizar o solo? Então, ele está aqui nesse segundo textinho. O que é usado para adubar o solo, né? O adubo? É. O que é usado para adubar o solo, né? Para fertilizar o solo, né? Leia o textinho número 2. Compostagem. Processo de reciclagem que utiliza folhas, gramas, sobras de alimento e outras matérias orgânicas, decomposta como adubo para a fertilização do solo. Então, o que a gente usa para fertilizar o solo? Acabei de ler o texto. Tito, você leu o texto, não consegue identificar o que é utilizado? O adubo? Ó, folhas, não está falando lá? Ah, folhas, gramas, sobras de alimentos. Deixa eu fazer alguma coisa. Hã? Isso, gente. Vai. Sobra de alimentos e outras matérias decompostas, né? E outras matérias orgânicas decompostas. Profeira. Oh. Societal. Es. Ó. Es. Ettros. Obrigado. Na letra C, escreva o título de cada um dos textos que você acabou de ler. Então, você vai escrever em letra cursiva. Tem que ser letra cursiva, né? Tem duas. Esse tracinho que está mais laranjado, você vai escrever dentro dele. O primeiro texto lá, qual que é o título do texto? Ambientalista, né? Então, você vai escrever. Isso. E aqui embaixo, o segundo texto, o nome, o título do segundo texto. Podem fazer de letra cursiva. E maiúsculo. E maiúsculo, isso mesmo. Inicia sempre com a letra maiúscula. Tchau. 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 Dentalista, só passou o L aqui da linha, né? Não pode passar esse L da linha. Linha B aqui, ó. Tem que ser dentro dessas duas linhas no meio aqui. Agora vou compostagem. Tchau, tchau. Ó, muito bem. Isso mesmo. Letra D. Quais letras aparecem após a letra M no título dos textos que você leu? Assinale com o X, alternativa correta. Aparece as consoantes B e P ou as consoantes T e V? Vamos verificar lá, ó. Qual que é a consoante que aparece depois da letra B, da letra M? Na primeiro texto é o? B, né? Ó, letra B. E no segundo texto, depois da letra M, qual que é? A letra P. Então, é B e E e P. Então, é a primeira, né? As consoantes B e P. Então, vamos marcar um X aqui na letra D. Agora eu vou deixar vocês resolverem a atividade número 2. Olha lá que árvore bonita, olha só. Bom, nós vamos utilizar o lápis vermelho e amarelo. Resolva as atividades abaixo de acordo com as palavras das árvores. Então, nós temos as palavras bambu, sombra, cambalhota, tombo, tempo, campo, tempero e competição. Então, vocês vão pintar as folhas das árvores acima de acordo com a legenda. Palavras com M antes de B. Então, aqui no bambu, ó. Ela tem um M antes da letra B, né? Vocês vão pintar de amarelo. Então, vocês vão precisar pintar de amarelo essa folha. Palavras com M antes de P. Olha o tempo aqui, ó. Tem a letra M e depois tem a letra P, né? Então, vamos pintar aqui de vermelho. Então, toda palavra que tiver a letra M, tiver a letra B antes da letra M, você vai pintar de amarelo. E M antes de P de vermelho. Podem fazer. Vou dar uns minutinhos para vocês. Sombra. Tem a letra P ou a letra B antes de M? Depois da letra M, perdão. O. Depois. Depois da letra B. O. Depois da letra M, perdão, gente. Tem a letra P ou B? Sombra. Depois da letra M, tem P ou B? Lívia. A palavra sombra. Depois da letra B, tem P ou B? Depois da letra M, tem P ou B? É B. B, né? B de bola, né? Vocês vão pintar de amarelo. Palavras com M antes de P, aqui. Tempero. Depois da letra M, vem qual letra? P, né? Olha a letra P aqui. Vocês vão pintar de vermelho. Então, toda palavra que a letra M estiver seguida da letra B, vocês vão pintar de amarelo. Toda palavra que seguida da M, depois o P, vocês vão pintar de vermelho. Conseguiram entender? Lívia, Emanuele, João e Yara. Conseguiu entender, Yara? Gabriel. Gabriel. Emanuele. 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 Carol. Vou dar um tempinho para vocês realizarem. Quem for terminando, dá um joinha na tela. E aí nós já fazemos a correção e partimos para a próxima árvore. Tem outra árvore. Tem outra árvore. Tem outra árvore. Obrigado. Lívia, terminou? A número 2? Eu fiz a primeira árvore. Isso. Então, sombra, nós vamos pintar de amarelo ou vermelho? Amarelo. Amarelo, isso mesmo. Cambalhota, amarelo ou vermelho? Amarelo. Tombo, amarelo ou vermelho? Amarelo. Isso. Agora, vamos lá no campo. Amarelo ou vermelho? Vermelho. Tempero, amarelo ou vermelho? Vermelho. Competição, amarelo ou vermelho? Vermelho. Isso. Então, toda letra que vem antes de M com B, né? Depois de M e B, amarelo. Amarelo. Palavra com a letra M antes de P, vermelho, né? Agora, lá na segunda árvore. Letra B. Então, temos a palavra tinta, infância, quando, longo, preconceito, ganso. Contorne as consoantes que foram escritos logo após a letra N. Então, após a letra N, tem qual consoante, né? Aí, você vai escrever aqui no quadradinho. Longo, depois da letra N, tem qual consoante? Você vai escrever aqui no quadradinho, tá? Podem fazer. Entendeu, Lívia? Não. Ó, a letra... A palavra tinta tem uma letra N bem no meio, né? Depois dessa letra N, vem qual letra? Letra T, né? E aí, você vai colocar a letra T aqui no quadradinho, ó. Letra T. Para cada palavrinha, depois da letra N, você vai colocar a consoante que depois... Que vem logo depois da letra N. Longo. Qual que é a consoante que vem depois da letra N? G, então. Isso mesmo. Aí, você pode colocar a letra G aqui. Aí, faz das outras palavrinhas. Emanuele está conseguindo fazer. Iara, conseguiu fazer, Iara? Ótimo! Vamos aguardar que nós já vamos fazer a correção, tá? Emanuele está conseguindo fazer, Emanuele? 6. Ótimo! João está conseguindo... 2. 3. 3. 3. 3. 3. 6. 8. 8. 8. 9. 9. 10. Da segunda árvore? Três. Isso. Então, ó, conforme a professora explicou, logo após a letra N, de todas as palavras, tem outra consoante, né? Você vai me dizer, nesses quadradinhos, quais são elas de cada palavra. Então, da tinta, depois da letra N, tem a letra T. Uma consoante T lá no primeiro quadradinho. Ô, Prô. Oi. Terminei o negócio de colocar a letrinha aqui. Ah, tá bom. Então, vamos aguardar que o colega João e o Gabriel estão fazendo, tá? Eu estou. Oi. Eu estou conseguindo mais ou menos. Estou explicando. Isso, estou explicando novamente, tá? Estou machucada. Hã? Você quer ver? Eu vou colocar que minha mão está machucada desde ontem. Ah, sim. Então, tá bom. Vai tentando fazer aí, tá? Eu vou ter uma. Ah, então tá bom. Então, na palavra longo, nós também já identificamos que é a consoante G. A infância, né? Iara, qual que é a consoante que vem depois da letra N? Letra C, né? Então, vamos lá na letra C de infância. Não precisa estar na mesma ordem do que da professora, tá? Só verifica se está correto a consoante que você colocou. Preconceito. Preconceito. Ó, depois da letra N, vem qual outra letra? Pode falar, Lívia. Na infância, antes da letra I e da letra M, tem o S e o C, não só o C. Não, infância é só a letra C. Depois da letra N, é C. Não é infância, é infan. Tá? Preconceito. Preconceito. Qual que é a letra que vem depois da letra N? Letra C, né? Quando? Depois da letra N, vem qual? Qual que é a consoante que vem depois da letra N da palavra quando? Letra D, né? Passa uma correção aí na apostila. E ganso, depois da letra N, é S. Então, está corrigida a questão B da número 2. Vamos lá para a página 17. Apaga aí. Ficou errado mesmo. Não, não é errado. Eu coloquei o C porque... Ficou errado de infância, ó. O que tem depois do N aqui, ó? Eu sei, né? Então, na página 17, a consoante M aparece antes das sílabas que iniciam com B e P. Como nas palavras Bambu e Tempo. A letra M, né? Sempre vai aparecer. Antes das sílabas, né? Ó, B e P, ó. Olha o Pô e o Bu aqui, ó. A letra N aparece antes das sílabas que começam com outras consoantes, como nas palavras tinta, longo e ganso. Igual nas atividades que nós acabamos de fazer, né? Então, vamos lá. Atividade número 1 da página 17. Enumerem as imagens da coluna da direita, relacionando a cada imagem da coluna da esquerda. Por exemplo, aqui na número 1. O que liga a lâmpada? Nós vamos utilizar o que para ligar a lâmpada, né? O interruptor aqui, né? Então, número 1 aqui, ó. Lâmpada juntamente com o interruptor. E o cinto? Onde que eu uso o cinto, gente? É na calça, no bombeiro, é no bolo? Na calça, isso mesmo. Então, pode colocar o número 2 aqui, ó. E aí, vocês façam o 3 e o 4. O morango, eu utilizo no bombeiro ou no bolo de morango? O bombeiro. Eu utilizo lá no caminhão de bombeiro, como que é? Boito. Isso. Então, aqui, o bombeiro é o número 4, né? No caminhão do bombeiro. E o morango é no bolo de morango, né? Vamos agora pegar o caderno. E vocês vão formar uma frase relacionada à questão, à atividade número 1. Pega o caderno lá. Nós vamos escrever lá, SEC. SEC. Hoje é dia 10 de novembro de 2020. Português. Apostila. Página 17. Forme uma frase para cada par de imagens que você relacionou. Forme uma frase para cada par de imagens que você relacionou. Forme uma frase para cada par de imagens que você relacionou. Forme uma frase para cada par de imagens que você relacionou. Forme uma frase para cada par de imagens que você relacionou. Então pessoal, depois que vocês copiarem no caderno, vocês estão vendo que cada imagem aqui tem dois. Vocês formaram um par, a lâmpada com o interruptor que liga a lâmpada. Então vocês vão formar uma frase com esse par de imagens que você relacionou. O interruptor serve para ligar a lâmpada da sala. Um exemplo de frase. Aí vocês na segunda frase. Os cintos é para quê? Serve para quê? Na calça lá que você numerou como número dois. O morango com o morango com o bolo, né? E o bombeiro com o carro do bombeiro. Então vocês vão formar uma frase com esse par de imagens. Então o primeiro lá eu já fiz para vocês. Então a lâmpada ou o interruptor serve para ligar a lâmpada. Aí vocês vão fazer o número dois. Pode colocar, tá? Número dois, três e quatro. Então são quatro frases que vocês vão criar. Vamos lá na página 18. Eu quero explicar para vocês a atividade, tá? Muito legal o que vocês vão fazer. Lá na página 18. Vira lá a página 18 da apostila. Só vou explicar para vocês fazerem, tá? 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 Complete o diagrama a seguir com o nome de cada imagem. Então vocês vão completar. Por exemplo, o primeiro aí já tem, né? Que é o relâmpago. Depois aqui, ó. Caranguejo. Lancheira. Melancia. Ambulância. Tambor. Computador. Lampião. Manga. E bombom. Tá? Já estou falando para vocês. Só para vocês não esquecerem de qual que é a palavra que vocês vão identificar com cada um, né? E depois, no número três, escolha duas palavras no diagrama acima e escreva uma frase para cada uma delas. Então você pode escolher duas palavras, né? E vai escrever uma frase para cada uma, na letra A e na letra B. Conseguiram entender? Agora eu vou voltar lá para vocês, para vocês terminarem no caderno. Aqui. Podem finalizar a atividade agora no caderno. Termina de copiar. Falta menos de um minuto para a nossa aula finalizar, tá? Daqui a pouco eu retorno com a aula de matemática. Às nove horas. A terceira aula é qual, professora? Ensino religioso. E a segunda matemática. Siga, a segunda matemática.